Oi, 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 duelistas, tudo bom? Peraí, 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 não pula essa parte do vídeo ainda, tá? Nesse domingo, dia 31, às 2 horas da tarde, a Daiso que vai estar organizando um remote duel VIP Qualifier. Pra todo mundo que vai jogar o ISS do Rio de Janeiro, essa é uma das suas mais importantes etapas pra você conseguir tanto abrir 2-0 no evento, ter uma mesa principal, furar a fila na hora de se inscrever e uma série de outras vantagens, tá bom? Então, por favor, cara, fica de olho aí a Daiso que tá aqui, o link pra você se inscrever e pro WhatsApp da Daiso, que vai estar aqui na descrição, tá? E eu queria agradecer muito com a Daiso que fortaleceu com essa parceria pra divulgar o turnê pra vocês. Galera, vamos devolver essa moral pra Daiso e vamos jogar, beleza? Valeu, galera! E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje, dando seguimento à nossa série de vídeos sobre os decks, principais decks do pós-formado, de Power of the Element e da coleção de pote, hoje nós vamos falar sobre um deck que já existia há muito tempo, mas que tem tudo pra ser revolucionado agora, que é o Math Mac. A gente vai falar sobre a carta nova que lançou pro deck, o circular, que eleva o deck pra um outro patamar completamente diferente. O deck ficou porra louca mesmo agora, tá ligado? Tá tipo outra coisa, tá muito legal, a gente vai discutir. Eu acho que o circular é uma das cartas mais fortes que eu já vi na minha vida, é sério, é nesse nível de absurdo de quão bom ele é. A gente vai discutir sobre isso, a gente vai falar sobre qual que é o potencial e no vídeo de hoje a gente não vai estar sozinho. A gente vai chamar o Rapsodo, né, vocês conhecem ele, ele é a referência brasileira em jogar de Ignister, ele tá sempre nos mais altos níveis do Dueling Book, sempre jogando com decks como Ignister, e a gente vai conversar sobre essa variante que apareceu bastante no OCG, e sobre como é que ela pode aparecer aqui no TCG, que é o Math Mac com Ignister, tá bom? Isso vai ser bem legal, isso vai ser muito maneiro, então eu conto aqui com a presença de vocês. Antes de começar, entretanto, jairahora.com.br é a loja mais da hora de card games do Brasil, link desatado na descrição, quanto que o comentário é fixado, vai lá, compra com o cupom HIGHCHIPSLONGEOL pra ganhar 10% de desconto, lembrando que compras acima de 100 reais você vai ganhar também. Ó, um Field Center, e você além disso, ganha o direito de participar num sorteio. Lembrando que esse vídeo aqui é um recorte de uma live feita no canal da LigueUGIO, twitch.tv barra LigueUGIO, e você pode verificar minhas lives lá de segunda a quarta-feira das 9h à meia-noite. Fechou? Então é isso, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos falar sobre esse deck louco que é o Math Mac, e sobre todas as implicações que eles podem trazer sim pra metagame. Aqui na tela pra vocês, tá um exemplo de decklist de Math Mac, tá? Esse aqui é o deck puro, e vamos começar pela principal carta que muda o deck por completo, que é o Math Mac Circular. Ele é um suporte que ele é muito forte, tá? Ele é louco, 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 louco. Vamos lá o que ele faz. Você pode mandar um Math Mac Monstro do seu deck pro cemitério, exceto o Circular, faz o Special dele da mão, e você só pode bater com um monstro até o final do turno. Se outro Math Mac Monstro é normal ou Special no seu campo, enquanto você controla esse monstro, você pode adicionar um Math Mac Spy Trap do deck pra mão. Show? É feito simples, básico, mas é muuuuito eficiente. Por quê? Você vai fazer os efeitos, e isso se conversa muito bem com os outros Math Macs. Por exemplo, o Sigma. Se você não controlar nenhum monstro na Extra Monster Zone, enquanto ele tá na mão ou no cemitério, você faz Special, mas banha ele quando sai do campo, e você não pode fazer o Special Summon de Monstro do seu Extra Deck até o final do turno, exceto o Cybersi. Isso é bem importante, bem maneiro, tá? Temos o Addition, que é basicamente... O Addition e o Subtraction tem basicamente o mesmo efeito, que é dar a alve e o monstro na mesa. O Subtraction faz esse monstro perder 1.000 de ataque, e o Addition faz esse monstro ganhar 1.000 de ataque, e os dois fazem Special Summon, básico. O Diameter, que se esse card é invocado por invocação normal, você pode dar alvo 1 nível 4, sai best no seu cemitério, faz Special, e ele não pode tirar os efeitos. Um monstro Math Mac que foi Syncro ou Exceed Summonado usando essa carta como matéria, ganha o seguinte efeito. Uma vez por turno. Durante o turno em que essa carta foi invocada por invocação especial, quando seu monstro tiver um card ou efeito, você pode negar esse efeito. Ou seja, qualquer Exceed que você faz com o Diâmetro vira um Omni-Negate. Por quê? Porque, assim, existem outras opções de carta e tal. Tem muita gente que gosta muito do Syncron nesse deck, que gosta muito do Nabla nesse deck. Eu não gostei. Eu acho que não precisa. Eu acho que o Math Mac já sofre muito por ter que usar umas cartas muito ruins, e é complicadinho. É complicadinho você querer usar essas cartas horrorosas durante o seu processo. O chat com essa pergunta é muito importante. O circular aqui, ele manda como custo para o cemitério. O que isso aqui é tão legal, né? Mas beleza, Rafael. Os Math Macs, então, estou percebendo que eles entram na mesa várias vezes e tem uns efeitos legais. Até onde isso vai? Isso costuma ir primeiro para o Alembertian, que tem o efeito de tributar um monstro e fazer se fechar a sua mão de nível 4 o Math Mac da sua mão do cemitério. E, além disso, o principal efeito é Se essa carta é invocada por invocação XYZ, você pode detachar de 2 a 4 matérias nessa carta e ativar o efeito apropriado. Se você detachar 2, você pega o Math Mac card do deck para a mão. Se você detacha 3, você pega o nível 4 o monstro do deck para a sua mão. Qualquer um. Pode ser um Skull Meister, por exemplo. Pode ser um Raiden, um Spiral Super Ancient, o que você quiser. E o quarto efeito, que é Você pode tirar 4 matérias e adicionar uma Spell Trap. Qualquer Spell Trap, Rafael, posso adicionar um Anti-Spell, um Dimensional Barrier? Pode. Doideira, né? E o final boss, teoricamente, que é o Laplacian. O Laplacian, que você pede 3 monstros de nível 4 e se o Math Mac card que você controla seria destruído por card de efeito você pode detachar uma matéria dessa carta ao invés disso. Se esse card é invocado por invocação XYZ, você pode detachar até 3 matérias dessa carta e escolher essa mesma quantidade de efeitos para ativar. Mas você não pode escolher o mesmo efeito duas vezes. Pode ativar, no máximo, um de cada vez. Efeito número 1 Você manda uma carta da mão do oponente para o cemitério. Feito número 2, você manda um monstro que o oponente controla para o cemitério. Feito número 3, você manda um Spell Trap que seu oponente controla para o cemitério. E o mais interessante disso é que você vai adicionando com as Spell Trap que o Circular te permite adicionar ou até mesmo com a que o Allen Bertrand te permite adicionar você adiciona a Math Mac Superfactorial que dá alvo em até 3 Math Macs do seu cemitério com nomes diferentes faz Special deles e ou faz Syncro com eles ou faz XYZ com eles. E aí no caso você vai fazer jogar, 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 jogar de maneira que você acabe com o Diâmetro no cemitério e mais 2 Math Macs de nome diferente. Que aí no turno do seu oponente você vai ter a Superfactorial você vai virar a Superfactorial vai fazer aqui o Laplacian o Laplacian tira uma carta aleatória da mão do seu oponente o Laplacian tira um monstro da mesa pode tirar uma Spell Trap se tiver alguma coisa ali te enchendo o saco e ainda vira um Omni Negate graças ao efeito que o Diâmetro fez então passa a ser uma interação completamente roubada. Além disso esse deck usa muitas cartas boas de Cyber, Silent Mining, Paralel e tal tem o Monster Reborn dentro do arquétipo e aqui só nessa build vocês podem contar que está usando 17 Hand Traps 16 plus Card é muito interessante que esse deck ele pode usar essa porrada de Tech Card que torna o deck ainda mais forte e ele precisa de 2 Hand Traps para parar esse deck quando ele abre de circular porque ele é maluco. No extra deck também boas opções como qualquer deck de Cybers ele sempre acaba abraçando o combinho de Update Jammer para Access Code assim como o Transcode e o Splash Mage a Wicked desse deck é muito interessante porque tem vários combos que você passa de Wicked com Masquerena nesse deck e a sua Wicked, ela no turno do oponente vai fazer Masquerena para fazer Unicórnio a Wicked triga de novo e adiciona o Diameter que é o único Thunder desse deck que a gente usa do Cybers o Diameter e o Sigma, perdão e você pode adicionar os dois que são follow-ups muito bons e muito importantes além de boas cartas como o Lingurible a Mirage o Link Devolt e o Link Disciple eu vou mostrar agora para vocês replays de como esse deck joga a partir do circular, tá? só o circular, sozinho circular efeito você vai mandar para o seu cemitério o Sigma efeito do Sigma no seu cemitério você vai fazer Special quando o Sigma é invocado para invocação especial efeito do circular e adiciona a Superfatorial você vai fazer o Allen Bertrand efeito do Allen Bertrand tira duas matérias pega o Diameter para a mão normal suma do Diameter efeito renasce o circular junta esses dois faz o Link Disciple e o Link Devolt que é bem legal nessa situação você pode ou comprar uma carta ou usar o efeito do Allen Bertrand para renascer um bicho tá? você pode escolher o que pode vir a fazer diferença para plays de Masquerena e tal porque eu não sei se vocês sabem mas você pode tributar qualquer bicho para... pode tributar o Devolt de qualquer forma você não precisa necessariamente comprar a carta nesse caso aqui eu vou dar o exemplo de comprando uma carta tá? mas lembrando que você pode fazer também o efeito do Allen Bertrand aí o Devolt dá o efeito gera dois tokens gera a Wicked a Wicked e o Allen Bertrand vão virar a Masquerena e se você tiver feito pelo efeito do Allen Bertrand você teria um bicho a mais na mesa agora correto? esse bicho a mais na mesa você pode muito bem transformar ele em um Linguinibo por exemplo ou você pode transformar esse Mafmec e esse Wicked por exemplo num Hitsou tá? mas é de veras interessante você deixar o Linguinibo na mesa se você não precisar comprar a carta tá? essa aqui foi só a rota que eu quis mostrar que é quando você quer comprar alguma carta com o Link Disciple normalmente você vai fazer a rota para tentar deixar algum Mafmec na mesa o problema de deixar o Mafmec na mesa é que a sua superfatorial passa a não ter automaticamente três alvos do cemitério então é complicado tá? eu sei que é difícil e você vai precisar analisar muito bem porque cada caso é um caso tá bom? outra linha de play tá? outra linha de play é quando você pode não ir para a Masquerena que você prefere comprar cartas vou mostrar aqui para vocês que é a linha de circular sozinho também fazer o circular mesma coisa tá? o começo aqui é igual você vai fazer o Allenbertian o Allenbertian tira duas tinha que tirar duas matérias tá? eu tirei uma aqui só mas finge que eu tirei duas tá? e aqui você passa com o Hitsou comprando carta e com o Linguinibo comprando carta que pode vir a ser uma questão interessante para matchups onde você acha que a interação da Masquerena não é tão forte matchups como por exemplo o Tiara Lamente tá ligado? que o Unicorn não é tão forte assim quanto o Tiara e aí pode ser que você queira comprar tech especialmente poeside também esse combo é muito interessante porque você pode também tentar buscar as floodgates que você coloca poeside bom vamos então agora falar da outra variante que é a variante com o Ignister vou chamar o Rapsodo aqui senhoras e senhores agora nós estamos aqui com o Rapsodo dá um oi pra eles Rapsodo salve pessoal o Rapsodo pra quem não conhece ele é tipo referência brasileira do Ignister o cara que mais joga de Ignister eu falei pra vocês já já puxei o saco dele se apresenta aí pra rapaziada fala aí faz seus merchan faz seus jabá conversa aí com o chat e aí pessoal Rapsodo já me conhece é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês primeiramente eu queria dizer fazer um pedido se alguém souber alguém que traga cartas em inglês da poxa me avise por favor quero que eu vá circular se vocês querem o sonho que o Ignister ganhe o ISS por favor alguém me arrumar circular que eu vou fazer esse milagre por vocês que vocês me apoiaram nesse deck imundo que é o Ignister é um deck muito ruim mas eu jogo por conta de vocês amo me ver jogando com ele e pedi desculpa pro Texedo também que o Raps agora me roubou agora ele vai querer me cancelar o Raps monopolizei parceiro foi bom aí Texedo acabou o monopólio começou roubei o melhor jogador dignista do Brasil pra vir falar aqui no meu canal é basicamente isso pessoal o deck com o Math Mac ele já apareceu no OCG há um tempo tá isso não é novidade mas lá ele nunca teve muito sucesso especialmente por questões como o Maxi e tal porque esse deck apanha que nem vagabundo pro Maxi você acredita que esse deck tem um potencial agora pro TCG pelo que você testou pelo que você viu o que que tu acha? cara com certeza eu aposto muito nesse deck o Ignista é claro que ele tem que ser otimizado ao máximo mas só o fato desse Math Mac existir e ele ser um push a mais pro Ignista que é uma coisa que faltava muito porque antes naturalmente o cara sei lá tu tinha a hand trap lá tu dava nas cartas de Ignista só que agora se tu dá a hand trap e o cara passa a cartas de Math Mac também é full combo de Ignista então isso é muito estranho porque o cara não sabe de dar tipo não tem uma com o Math Mac quando tu consegue ligar as duas jeans não tem um ponto certo pra dar a hand trap porque eles conectam tudo tipo se tu guarda a hand trap não tem pra tu tomar a live se tu guarda a hand trap pra dar sei lá em algum outro ponto tu toma a live também a única hand trap que ainda são relevantes pra tu esse deck é o próprio Nibirio e o Drone porque o resto tu consegue passar por cima tranquilamente por conta do Math Mac e mais interessante ainda o Math Mac conecta sozinho o combo de Ignista e o Ignista conecta sozinho o combo de Math Mac algumas interações legais de falar é o efeito do Picard aqui que é o que dá alvo em um outro Ignista monstro que você controla e o nível dele vira 4 aí você acessa o Allen Bertian que é tipo roubadíssimo exatamente isso isso acontece sem você ter que desviar do teu corpo porque é uma situação que acontece naturalmente de ter o Picard e outro monstro lá então tipo não precisa desviar da tua jogada pra te ter esse acesso e isso é muito interessante isso nem o outro deck faz conseguir dar o full combo dentro da própria engine acessar o Math Mac nem o próprio Math Mac faz isso basicamente brincadeira o problema do Math Mac normal é que você tem que usar as cartas horríveis de Math Mac junto né e nesse deck aqui nessa versão você consegue mudar muito isso porque os seus normals sumos agora são absurdos eu peço pra vocês galera não focarem muito nessa lista essa lista aqui é só um exemplo por exemplo provavelmente na lista normal eu não usaria esse Diameter aqui de Mendeck provavelmente eu iria só com esses Ignisters mesmo mas o importante aqui é mostrar a ideia do deck e pelo que o Rapsodo falou existe uma linha onde o circular sozinho chega no Arrival é verdade isso? isso é verdade é verdade mesmo isso é fato científico comprovado é uma coisa que eu eu tava pensando porque antes eu usava uma word mas quando eu descobri que o Math Mac pode fazer isso talvez não seja necessário usar ela claro é uma carta muito boa mas o fato de ter essa carta e ela fazer o que ela tem que fazer sozinha e ainda chegar até o Ignister é muito quebrado como é que o Math Mac conecta no Ignister conta pro chat e pra mim eu sou leigo nesse caso por cima basicamente é por causa da Wikid pelo fato de tu fazer o bicho na zona dela tu buscar o Bururu Bururu milar o Picari tu fazer o cavalo e quando tu faz o cavalo tu triga o efeito do Bururu que quando é usado compra 5 ele renasce um monstro que foi usado junto com ele que no caso é o Picari e o Picari vai pegar a Michui e tu vai fazer todo o teu combo normal é uma situação bem assim tipo esquizofrenica mas acontece muito a Wikid é muito forte porque ela tem múltiplas maneiras de sair jogando especialmente quando você usa o diameter de follow up ele fica muito forte tem isso também mas tipo assim o fato dela conectar essa jogada sem o Ignister é muito arrumado porque imagina sei lá tu brincou mas tu tem circular tu faz a jogada circular tu pega a trap e no meio dessa palhaçada tu acha o Ignister e se der errado o melhor ainda se der errado é tu faz hit soul e trap que hit soul e trap é basicamente o combo do Math Mac normal o que nesse deck aqui já é muito interessante esse hit soul e trap o Ignister com o Math Mac ele me parece melhor que o Math Mac justamente por esse aspecto porque tipo o combo do Math Mac normal é o combo bricado do Math Mac e o Ignister exatamente o combo do Math Mac normal é o combo bricado do Ignister é esquizofrênico a carta de um deck ser melhor em outro deck é muito engraçado isso aqui nesse side deck a gente deixa algumas opções Link Spider por causa de Nibiru Security Dragon por causa do seu próprio Nibiru o Syncro de Math Mac o Light Dragon mas especialmente a gente queria conversar sobre o Nabla e sobre os Malward advogando contra o Nabla o Nabla ele te traz algumas linhasinhas de play importantes onde a partir do circular você consegue fazer um circular ganhar o negate do Nabla pegando o Diameter qual que é a jogada circular efeito o Sigma efeito do circular pega a trap pra mão faz o Allen Bertian efeito do Allen Bertian busca pra mão o Nabla aí tributa um monstro com o Allen Bertian pra invocar o Nabla e dá efeito do Nabla tributa ele mesmo e invoca o Diameter ou seja com isso você garantiu que a sua superfatorial porque qual que é o problema nesse deck é que normalmente o superfatorial nesse deck vai te acessar o Laplacian sem o Omni Negate do Diameter mas existe essa jogada que você usa o Nabla onde você consegue fazer isso o problema é que isso aumenta em dois a sua quantidade de brick tanto que é super plausível cortar esse Diameter aqui do main deck é super 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 plausível mesmo então eu achei eu acho que não é tão interessante assim e o Small World? o Small World é consistência praticamente ele nesse deck qualquer carta vira qualquer carta que você quiser é incrível então é mais questão de gosto porque o Gens ele brinca bastante sempre brinca bastante com o deck consistente pra imaginar as vezes que eu joguei por isso eu optei usar ela com a Engine F-Mac tu acrescenta mais bricks no deck então talvez seja interessante de alguma forma a Small World ser encaixada pelo fato de tu acessar qualquer a tua Engine MF-Mac que é extremamente importante e a tua própria Engine Ignicia no caso e defesa no caso extrema acho que essas são as duas essa é uma das cartas que vai mais assim se pensar e usar esse deck eu acho que é o Small World e esse é um deck que ele se destaca por ele ter uma característica ultra defensiva né isso é até engraçado antes de começar esse vídeo aqui eu e o Rapsona a gente está discutindo até sobre a consistência por exemplo da Mithu porque eu nos meus testes eu julguei que uma Mithu é mais que necessário é mais que suficiente e ele falou não cara é uma consistência você pode precisar de 3 o deck briga pra caralho e tal e essas pequenas variações vocês vão ver e acompanhar ao longo do formato com esse deck eu vejo muito potencial no circular cara eu acho o circular uma das cartas mais malucas da história do Yu-Gi-Oh sério mesmo eu acho ela muito 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 maluca mesmo então vai ter muita coisa que aparece com o circular e o Ignister ele só dispara na frente porque justamente como o Rapsolo falou ele conecta bem as duas engines exatamente ele não tem nenhum problema até mesmo quando tu abre com os grips do próprio deck é certo fatorial não é tão ruim porque eles são corpos que vão entrar ali e vão virar alguma coisa vão juntar no Arai vão fazer Hitsou então é muito interessante essa engine nesse deck e é mais interessante ainda porque como eu falei todas as cartas chegam no Math Mac e o Math Mac chega no Ignister então é muito difícil você abrir com uma mão de jogada e não conseguir fazer o que tu tem que fazer até porque as interações desse formato eu acho que vão estar meio estranhas talvez o Drone não existe mas enfim isso não é uma coisa que tem a ver com o Pofale é mais coisa minha e no final das contas uma coisa muito legal do Circular é que ele te tira da situação constrangedora que antigamente esses decks tinham que usar que é usar cartas como a Crossout Designator por exemplo pra jogar pra cima de Hand Trap agora você joga pra cima de Hand Trap da maneira correta que é com pressão pra caralho o Circular é pressão pra caralho você tá maluco e isso faz isso o Circular também resolveu realmente esse problema bem lembrado porque a Crossout tinha uma carta ruim eu odeio essa carta as minhas experiências com ela são ruins quando eu durmo à noite eu sono com ela é tudo ruim mas o Math Mac não qual é o pânico do deck qual era o pânico do deck se você ficar sem Link 1 ser negado você ficar sem campo tem que passar um turno chorar ali fazer o hit-son talvez mas hoje não se você parar o Link 1 beleza dá full combo de trap e hit-son tu fez a tua jogada tu fez a tua falta tu fez a tua pressão e o cara vai estar em choque ali porque vai tomar um menos 2 e tu vai fazer um mais 2 a Crossout ela não fazia isso e fora que o Math Mac resolve o teu problema de segundo porque o o Linus tem uma carta muito interessante pra forçar a interação que é o Last Dragon que é outra carta que é discutida aí está na decklist porque o Last Dragon ele melhora teu em segundo ele é um bicho que vai ver a gente pra pegar o teu campo e ele é bem interessante em uma match bem estranha contra o Ignister que no caso é o Flander Eizen porque ele o Last Dragon é o que tira o teu o 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 Colete de água, matando uma carta Batendo em alguma coisa, porque ele tem um ataque E é basicamente isso Eu circular Cara, só tem logística essa carta Que design bem feito, né cara Vamos mostrar aqui um replay Um replay que existem duas linhas de play A partir dessa mesma mão Que é a mão de Ashish mais circular Fiz uma spreadsheet super legal Onde eu mostro todos os decks Do novo formato pós Power of the Elements Cheio de insights, de replays De jogadas, tal Então se vocês puderem verificar isso, eu ficaria muito feliz Eu estou distribuindo ela pra quem vira membro No Youtube, sub na minha Twitch pessoal Twitch.tv.ai, cheio de slonjó Ou para quem não tem cartão de crédito Ou algo assim, é R$10 no Pix É fácil, é simples, eu já disponibilizei essa planilha Pra mais de 64 pessoas Então todas elas O feedback foi super positivo, quem puder Fortalecer com nós, então eu agradeço pra caramba E ganha acesso também Quem vira membro ou sub, também ganha acesso a um grupo muito legal No Whatsapp, o grupo esse é o Rapsou, tá lá É um grupo super legal Muito bom, muito bom pessoal Muita fofoca Lá do Bicho de Clube do Rio do Brasil Vamos lá então pro replay Nessa linha aqui do circular com a Xixe Você pode ir pra essa linha que a gente vai aqui Ou tu pode ir pra linha do Arrival de 4K Só que a linha do Arrival de 4K Assim como o... Como o Rapsoudo acabou de falar É mais fraca Pra handtraps Então essa é uma linha bem legal Que te vai explicar a diferença principal, tá Vamos lá A gente sempre começa com o circular Pra chamar a handtrap nele Tá Nele ou no Allenbert Dá o circular Pra pegar o Superfatorial Dá aqui o Allenbert Pra pegar o Addiction Já desce aqui Faz a Wicked Agora sim Normal Summon do AX Efeito Adiciona pra mão o Picari Vai fazer o AX Virar o Dark Infant Chainlink 1 Dark Infant Chainlink 2 Saber's Wicked Pra proteger o seu efeito mais importante Que é o que pegar o campo Que é legal Porque agora tu não perde mais Pra Ash no Dark Infant Pegando o campo Que já foi uma preocupação Bururu pra mão Land pra mão E agora vem a principal discordância Quando você quer ir pra linha do Arrival de 4K Você precisa fazer a Splash Mage aqui E essa é uma linha que a gente contempla na Spreadsheet Agora quando você quer fazer a linha que joga pro Arrival de 3K Que é a linha mais safe teoricamente E passa também com o Hitsoul Coisa que a linha padrão do Arrival de 4K Não passa com o Hitsoul Essa é uma diferença muito importante Então vamos lá A linha aqui pra fazer o Hitsoul Faz o Transcode Talker Efeito do campo Invoca o Picari Efeito do Picari Pega o Reborn O Aildo Reborn Vai fazer Transcode Transcode pra Wicked Wicked, Transcode e o Viki Viram o Arrival Faz o Bururu da mão O Bururu da mão Manda o Damaris pro cemitério Muito engraçado Chamar a carta de Damaris Inclusive Da Reborn Splash Mage Splash Mage Vira o Hitsoul Só ajeita a zona do Hitsoul Antes que eu esqueça Hitsoul tem que sempre ficar apontando Pra alguma coisa Apontando pro Arrival Pra ele ganhar 500 de ataque Por favor, não esqueçam disso Uma coisa interessante Só um ponto Que a gente não pontuou No momento que você envia O Damaris com o Bururu É interessante também Que você envia o Doyon Por que o Doyon? Pra reter o follow-up Por que? Você vai dar Reborn Trazer o Doyon O Doyon vai pegar uma carta pra mão Você vai linkar Você vai fazer o 5 Depois vai linkar Pra Splash Mage Depois vai pegar Reborn Você vai citar Reborn Em um turno do planete Você também vai ter O Damaris no cemitério Pelo Bururu Enviando um turno do planete E também vai ter O Doyon na mão de follow-up Então é uma coisa a se fazer Essa linha Entretanto Ela é mais punida Por cartas de blowout Correto? Se tu toma um blowout Gigantesco na cara Você é mais punido Quando você vai pra essa linha Que pode vir a ser um problema As cartas problemáticas Geral que Vão ser Vão ser o Cru Mas o Cru O cara vai dar Obviamente Na Berfatorial Mas enfim É uma jogada pra te fazer Pra gerar o follow-up No caso Nessa ponto Você não faz Você faz o combo full Combo certo Mas você não tem O follow-up na volta A mão ficou vazia Mas Isso é dois caras de combo Provavelmente você vai ter Outro morto da mão Entendo E aí você pode ir Pra essas outras rotas Então fica aqui O lembrete Pra galera do vídeo É Fica a critério De quem for jogar Mas É bom Que sempre tem Várias rotas Pra te acessar Por causa Do SMF Mega Ou seja Você não fica travado A morrer Para as coisas Que antes Do guinister Morreria normalmente Porque você tem Várias rotas Isso é muito interessante Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Que eu chamei alguém Que sabe o que tá falando Desse deck Porque cara Eu ia Eu sozinho aqui Eu não Várias coisas aqui Eu tô aprendendo Junto com vocês Que tão assistindo esse vídeo Sério mesmo É muito legal Né Esse deck tem muita Tem muita linha de play Interessante Tô aprendendo até hoje Com esse deck Nossa Deve acontecer Deve acontecer Toda hora Meu Deus Caralho Dá pra fazer isso Genial Isso Muito interessante Eu vejo ele com Futuro potencial Talvez Pro jogo Mas Eu posso ter errado É Esse é um deck Que vai ser muito interessante Também Pela questão financeira Ele é um deck Historicamente mais barato Do que o Splat Geralmente Aparentam ser Muito mais barato Muito mais barato E na minha opinião Sei lá Acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Bom A discordância Dessa linha aqui Pra outra linha É que na outra linha Você vai passar Com o Arrival de 4K E aí Esse Arrival de 4K Pode vir a ser interessante Em algum aspecto E tal Pode ser que tenha Almons que você Prefira o Arrival de 4K Matchups Que você prefira o Arrival de 4K Ao invés do Hitsoul Mas É o que o Rapsodo falou É sempre importante Você saber Que você tem As linhas de play E que aí Você tem que Sabendo A partir das linhas de play Que você tem Pra onde você vai Pra onde você vem Esse que é o tão Diferenciado do Math Mac Bom Quer falar mais alguma coisa Sobre o deck Sobre as plays Cara É basicamente isso Tipo Essa linha Ela é um pouco mais Págio obviamente Pro Arrival de 3K Os pais Como o novo deck E todos os decks Conseguem lidar bem Com o Arrival de 3K Só que Ela é uma linha Que te dá mais Resiliência Para as instalações Que tu tomar Entendeu? Se tu for parado ali No Transcode Você ainda vai fazer Arrival Você ainda vai Ter o teu combo ali Entendeu? Então é basicamente isso É saber As linhas que você pode fazer Para que elas Sinergizem bem Com a tua mão Porque tem mãos Que sobe de defesa Em boas defesas Ter o Arrival de 4K Não vai sair dali Se sair você ganha De qualquer jeito Tem trep Tem Damari Vamos lá É basicamente isso Daí que ele tem potencial Acredito Talvez ele Se alguém pilotar ele bem Ele pode ir longe Nos turnês É isso Bom Quer mandar um último salve Ou fazer um último merchan aqui Antes de encerrar o vídeo? Não Manda salve Obviamente Para todo mundo de Belém Meu time da Game Stage Veja o pessoal Que está aí Da Terceira Nightwork Eu gosto da cara Desses caras Apesar de eu não Conhecer eles tão bem São os caras Que me tratavam Super bem No dia do Nacional O Carlinhos de Bala O T-Shadow Que vai cancelar esse canal E O último apelo Por favor Se alguém tiver Uma FMAC circular Até o ICN Se eu souber Alguém que esteja vendendo Por favor me avise Entre com o Rast Que o Rast Está em contato comigo Eu preciso dessa carta galera Me ajudem no meu som Senhoras e senhores Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Que está aqui Muito obrigado Ao Rapsodo Que disponibilizou o tempo dele Para vir aqui Falar sobre esse deck Que ele entende tanto Dá like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado Valeu Falou A partir de agora Você vai acompanhar A lista de membros E apoiadores desse canal Não esqueça também Que você pode virar membro Por 3, 8 ou 20 reais Cara virar membro Ajuda demais Ganha acesso Ao nosso grupo do WhatsApp Que é super maneiro E o seu nome pode aparecer Aqui nesses créditos do vídeo Que são muito muito úteis Essa galera que fortalece Demais com a gente E que permite Que o nosso trampo Aqui no YouTube continue Se você puder Incentivar a gente Vem com nós E aparece o nome aqui Falou E aí E aí